Você diz que é andado, que conhece vários de interior... Fala galera, peraí, deixa eu só introduzir aqui, galera, eu tô conversando aqui com... Com o Nau do canal original, a gente tava falando aqui de interior, né, de visita no interior. Eu tô de parede aqui no interior, de Amargosa, já fui em vários interiores, já fui em Roça. O cara não quer me tirar? A gente tá falando de fruta aqui, as frutas que a gente gosta, né, tal. E aí esse cidadão aqui me vem com uma história. História? Era, sim, uma situação. Vai ficar difícil, meu parceiro. Eu não tenho culpa que você não tem entendimento. Não conheço essas coisas, né? Que isso compara a você é normal no interior, é normal. Não, galera, disse que... É interior na ilha que você falou? Interior, é no interior. Que interior é, não? Cansação. No interior de cansanção. É, é, é. Ele diz que tem um tido interior de cansanção, que tem uma árvore, e uma árvore só. É. Tem cinco tipos de fruta. Cinco, cinco tipos de fruta, um pé só. Rapaz. Um pé só. Isso é prova, testemunha, meu tio tá vivo aí, rapaz. Isso aí é normal, e eu que sou. É normal, isso aí é normal. No interior, isso aí é normal. No interior, é normal, meu amor. É que você é desinformado. Você é desinformado. Então você é problema seu. Vai mais pra quando você entender. Qual era o tipo de... Qual era o tipo de... Qual era o tipo de fruta? Jaca. Num pé só, jaca. Num pé só. Jaca. Jaca. Manga. Manga. Imbu. Imbu. Siriguela e carambola. Siriguela e carambola. É, num pé só. Jaca. Jaca. Manga. Manga. Mas jaca, dois tipos de jaca. Jaca mola e jaca dura também tinha... Era um tipo só ou tinha dois tipos de... Não, esse daí era um tipo só. Qual era a jaca? Jaca dura. Jaca dura. Manga. A manga espada ou a manga rosa? Manga espada. Imbu. Siriguela e carambola. Eu digo a você, tem um forte, tem outro simão e meu tio tá vivo. Agora se você é desinformado, é problema particular seu. Pra cu de se entender, antes de você entrar em conflito com alguém e dizer que é mentira. Rapaz. Eu já ouvi falar dois tipos. Tipo porque a vez no tronco, sai uma fruta e a perdação. Eu não vi, já ouvi falar. É normal, meu querido. Agora um pessoal. Você é mentiroso. Pô, minha desculpa, desculpa. Não bote dentro da minha cara, não bote dentro da minha cara, não bote dentro da minha cara, não bote dentro da minha cara. Eu não bote dentro da minha cara, 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 não bote não. Rapaz. Já me chamou de mentiroso, uma coisa que eu não gostei. Já me chamou de mentiroso. Eu não tô falando. Você gosta de desfazer das pessoas. Eu não sou mentiroso. Eu falo que eu vejo, que eu vejo e acabou. E você comia essas frutas todas na minha cara. Claro, você motiva pra outra. Eu vou lá direto lá, rapaz. Mas, me diga uma coisa assim. Era só um pé, nessa situação tinha vários pés. Ah, não, tem várias coisas lá, rapaz. Não, esse pé aí que tinha cinco frutas, era um só que tinha ou tinha vários pés desse aí? Não, tem vários. Ele tem um pé que tinha dois tipos de manga. Ah, isso aí é normal. Dois juntos. Isso aí eu já vi, já vi. Tinha dois tipos de manga. Não, eu já vi. A manga mamão e a manga rosa. Ah, não conheço manga mamão. Eu conheço manga mamão. Eu conheço manga rosa. É meio metro de tamanho. Uma manga só. Manga mamão. É, manga mamão. É, dessa altura aqui é manga mamão. Rapaz, ó. Bode que o mamão. Eu conheço manga espada. Não, tem manga mamão. Manga mamão. Manga mamão. É, dessa altura aqui. Meio metro. Como rapaz? É, mais ou menos meio metro. A manga mamão. Misericórdia. O caroço é... Pequenininho, pequenininho. O caroço... Ah, o caroço... Ah, sim. Então o... O caroço... O caroço é do... Pequenininho, pequenininho. Parece... Parece que tem caroço de mim. É o que, rapaz? O caroço é o que? Pequenininho, pequenininho. Então o caroço é do... Da... Não, da... Não, é caroço da manga. Não, rapaz. Ó, a manga... O que é manga mamão. Então o caroço... Manga mamão. O caroço é do mamão. É, o caroço é do mamão. Ah, é pé de manga com caroço de mamão. Com caroço de mamão. Agora é meio metro, mais ou menos de altura. É meio metro. É uma manca mamão. Marrabalho. Eu não sou mentiroso não. Não mente. Como mentir. Ah, rapaz. Eu vou lá avisar você. Você tem que parar com a senhora de dizer que o tiro de você é... É mentir. Porque eu não sou mentiroso não. Mentiroso é você, rapaz. Eu vou lá trazer uma coisa. Quem tá dizendo que você é mentiroso? Ó, você tá fazendo lá. É meio metro. É meio metro a manga. Não. Tudo bem. Mas, só pra resumir então. Platinho. No interior de Cansansão. É. Você tem um tio. Sim. Que tem um pé. Um pé. Uma árvore. Uma árvore. Tem cinco pés de fruta. Cinco tipo... É tipo... De fruta. De fruta. Mamão. Não, mamão não. É mamão. Jaca. Manga. Imbu. Siriguela e carambola. Carambola. É. Cinco tipo. É sim. E ainda tem o pé de manga que tem o manga... Manga. É manga mamão e manga rosa. Junta. E agora a manga tem meio metro. A manga é meio metro. E o garoto é... É pequenininho. Pequenininho. O cara é bem pequenininho. E outra coisa. Quem porra aqui... Não posso rir não. Ai, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Vai tomando seu canego. Não, mas calma. Eu tô cansado. Não, não. Eu tô cansado de você. Você desfazer de mim. Eu tô cansado. Se você quer mentir, você vai... Vai, 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 vai... Fica no... Vai tomar no seu canego. Porque mandou coisa lá do canal. Eu não sou otário. Eu não sou mentiroso. Eu sou lá do canal original. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.